Olá meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço e meu muito obrigado, vocês que se inscreveram, ativaram o sininho, muito obrigado mesmo e deixaram o joinha. Hoje eu trago um vídeo para vocês, onde eu vou fazer uma vedação de telha. Tchau. 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 Pois então, um forte abraço, ficamos por aqui, se puder indicar esse canal aí, compartilhar com os amigos na rede de WhatsApp, Facebook, Instagram, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.